Paz é alegria no meu coração, paz e comunhão é ressurreição Cristo já ressuscitou, celebramos o amor, ele é a nossa salvação São muito uma benção da minha vida E eles são sinceros, né? São, muitos Agora você está fazendo uma atividade com eles, pintura Isso, uma atividade de pintura com eles Há quanto tempo aqui? Há quatro anos Há quatro anos? Isso, na creche Moranguinho Deus te abençoe, viu? Obrigado pela autorização, viu? Ah, nada não Então está certo Olha só, você está pintando, cara, ficou bonito É uma ovelha ou um leão? A ovelha A ovelha! Qual que é o seu nome? Gabriela Gabriela, e você está pintando também uma ovelha, olha aqui E o seu nome? Praia Praia Vamos ver então, qual que é o seu nome? Doutor Davi Ô, garotão, o seu nome? Doutor Davi Esqueceu, e o seu? Murilo Ó, quem quer ovo de Páscoa? Sim Ah! Quem é? Ilda, qual é o nome da professora? Eu sou a Joelda Joelda, deixa eu aqui, Joelda, vamos mostrar aqui, ó Vamos mostrar aqui A professora que vai entregar Ilda, agora, quantos alunos aqui? Ah, nós temos quase 300 alunos, né? 300 alunos? Sim, nós temos criança aqui de menos de dois anos de idade até seis anos É? É, funcionamos a pré-escola, o ensino infantil, né? E os alunos que já estão sendo alfabetizados De que anos a que anos? De um ano e meio, de um ano e meio a dois anos até seis anos de idade Agora é impressionante, né? A organização, o empenho Claro que agora é momento de alegria É festa Então, pode deixar à vontade, professora Agora é hora de alegria, viu? Todo mundo eufórico Tá feliz, cara? Tá feliz? Tá? Tá Aê! Olha aqui, é período da manhã e da tarde? Período de manhã e da tarde, os dois períodos Quantos profissionais, aproximadamente? Ah, nós temos mais de 30 profissionais Mais de 30 profissionais? Isso, isso Esse trabalho começou há quanto tempo, Hilda? Desde 1986, que nós estamos, damos início, né? E que estamos aqui em funcionamento Quem deu ideia pra você? Como é que surgiu essa ideia? Não, eu sempre quis fazer uma creche, né? Eu sempre fiz trabalho com idoso, com criança e com deficiente Aí primeiro eu fiz a PAI, comecei a atender as crianças deficientes Mas antes disso eu já fazia trabalho com idoso desde 1978 E depois a creche em 1986 É algo que eu sempre tive vontade Que faz parte da... Eu acho que isso é o ministério A gente é escolhido pra isso, né? Então é algo que eu sempre quis fazer mesmo Agora imagina, então deve ter já... Bom, teve criança... A gente passou que era criança e era um adulto Já um rapaz, uma moça Nossa, nós temos criança aqui hoje Que os pais estudaram aqui E trouxeram as... Trouxeram os filhos pra cá Os pais já se formaram, são médicos, dentistas, engenheiros São pessoas que já têm pós-graduação São professores também E hoje os filhos estão aqui na escola Então tá certo, parabéns pelo trabalho, viu? Ó, professora, mais ovos Olha aqui, qual é o seu nome? Valentino Já pegou um pra você, já? Ainda não? Ah, já, viu? Olha a professora ali Bom, quero parabenizar, viu? Olha só a alegria deles A criança, tudo de olho, ó Tudo de olho Datas comemorativas, vocês não perdem uma, né? Não, nós fazemos Você faz alguma coisinha É, a Páscoa, é o dia da árvore É o dia do índio É o dia das mães É o dia da criança Nós fazemos todas as datas comemorativas E quero aproveitar, Ricardo Agradecer Cacau Show Na pessoa do Fernando e sua esposa Porque foram mais de 600 ovos Que eles doaram pra nós este ano, né? Pra creche e pra pai É o Cacau Show? É, o Cacau Show Que fez as doações De manhã ele tava aqui, o Fernando A gente não pode esquecer Que são ovos de qualidade, né? Afinal de contas, é Cacau Show E você não sabe a felicidade Dessas crianças De ganhar os ovos Porque tem crianças aqui Que nunca ganham um ovo, né? Principalmente lá na creche Então é uma felicidade muito grande Hoje de manhã Foi uma correria tão grande Que muitos acabaram abrindo ovo Passaram até mal Porque comeram o ovo inteiro Já estão abrindo, já, lá, já Não há de levar pra casa, não Já estão E o bom deles Que é o seguinte, ó Vocês estão observando uma imagem? Tem uns que não dá Que não divide Mas agora o bacana é o quê? Eles compartilham, né? Abre, já come Já compartilha Olha aqui O que é isso aqui? Comemorando, é? Tá comemorando? Qual que é o seu nome? Sebera Vai levar pra casa ou vai comer aqui? Vou levar pra casa Ah, só pra não dividir com ninguém, né? Olha aqui, ó Deu uma olhada Ela já abriu Olha só Tá gostoso? Uhum Você não aguentou, né? É muito gostoso Você não aguentou Ficar, deixar fechado, né? É Ela aguentou E aí, qual é o seu nome? É... É... Eduardo Ah, o Eduardo Hã? Como é que é? Ela ficou sem Ela ficou sem? Mas foi buscar lá pra você, tá bom? Eu tava aqui na minha bolsa Ah, ficou nada Ela escondeu lá na bolsa dela, viu? Vamos pra outra? Vamos chegar na outra aqui, ó Tchau pra vocês Tchau Ó, ó Vocês sabem quem é Jesus? Sim Sim Então Jesus ama vocês, tá bom? Deixa pra lá Vamos pra lá Vou outro lado aqui, ó Vamos chegar aqui, ó Tem mais... Olha ali, ó Tem mais... São salas, né? Vamos mostrar aqui, ó Olha só Ó, aqui, aqui Atenção até, ó Olha a festa Ninguém quer ovo de Páscoa aqui não, né? É A gente pode ir embora, né? Não Não? 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 Não Vocês querem? Sim Ah, então tá Vai lá, professor Foi você que deu ovo Não fui eu que dei, não Foi a Cacau Show Eu só tô fazendo a matéria, viu? Professora, deixa eu bater um papo Seu nome é? Odete Odete, há quanto tempo trabalhando com as crianças? Dez anos Aqui na Moranjinha Dez anos? De casa? Dez anos esse ano Então, sua vida, parabéns, viu? Obrigada É uma, quer dizer, é um dom de Deus, né? É um dom de Deus Tem que ter muita paciência Oi Eu tenho assim Quatro anos, e você? Sete Esse aqui tá em todas, viu? Ele não perde uma Deixa eu chegar aqui, ó Olha a alegria aqui, ó Eita Hilda Esse sorriso é fantástico Não, nossa A gente fica feliz com eles, né? De ver a felicidade Olha Os olhos deles brilham Você vê Olha como a criança realmente gosta de ovo de Páscoa Olha Comeram um monte de bolo Inclusive eu queria agradecer os pais Que trouxeram salgado, bolo, refrigerante, suco Acabaram de comer agora E não ficaram tão felizes quanto com o ovo Quer dizer, o ovo brilhou os olhos deles Parabéns, meu amigo Olha só Que alegria A gente fica feliz Encerra Tchau pra vocês Tchau Felicidade, hein? Com Deus Tchau, hein? Vamos chegar Igualmente Vamos chegar Olha só Agora tem os pequenininhos Vamos pro outro lado ali, ó Mas tem mais uma sala ali ainda? Tem mais quatro São quatro salas Então nós temos Quantas salas aqui são? Seis Sete salas Sete salas? Sete Nossa, é sala, hein? E é menino Então cada sala Quantos alunos aproximadamente? Não, cada sala média de vinte e cinco Vinte e cinco É bastante alunos Vamos mostrar aqui Aqui, ó Aqui é a galerinha bacana, viu? Dê uma olhada São os pequenininhos, ó Jason Aqui Não, pode ir na sala mesmo Pode deixar ali mesmo Olha lá Aqui é os pequenininhos Aqui as professoras Passam apurado com eles, viu? Nossa E aí, garotão Tudo bem? Vai lá Olha só Aqui, ó Rapaz, aqui é climatizado Olha só a turminha Olha só Olha a alegria Olha E passa alguma coisa no televisor ali pra interter eles Agora as professoras tem que ter muita criatividade Vocês tem bastante criatividade, né? Temos Temos que ter, né? Agora vem cá Dizem que quando chega a noite Eles gastam tanta energia aqui Que eles chegam em casa, capotam E vocês? Também Ah, vocês também, né? A gente sonha com eles Sonha com eles Ô Hilda Tem que ter muita criatividade com as crianças Sempre pra interter Bastante tarefa, né? Tem que estar o tempo todo em atividades Por isso que eles têm vários brinquedos Tem o parquinho Tem o parquinho lá fora também A gente faz atividade Essa criança aqui no bosque, né? Então é espaço Muito espaço Aqui pra eles Então tá certo Olha aqui, ó Todo mundo ganhando um ovinho Então Cacau Show Um abraço A equipe da Cacau Show Que fizeram as doações Ó, agora mais uma Mais uma sala Impressionante a quantidade de criança, viu? Eu tô admirado com o trabalho Quero parabenizar os professores A Hilda, toda a equipe Mais ovos sendo entregues Um abraço ao Fernando Da Cacau Show E agora é impressionante Eles tudo comportadinho, né? Sim, inclusive agora estão sem uniforme Porque acabaram de tomar banho, né? Porque vão embora A gente tira o uniforme deles E muitos estão sem uniforme ainda Realmente foi a alegria das crianças Eu acho que a felicidade de hoje Que nós tivemos Vimos do Fernando A gente viu o quanto que ele ficou feliz Porque ele veio aqui entregar os ovos E nós ficamos também felizes de ver E você não sabe também a alegria dos pais Os pais ficam felizes Todos os pais ajudaram Doaram refrigerante Suco, bolo, doce, salgadinho Porque já tiveram a festinha deles antes Com os bolos de chocolate E agora recebe o ovo E nós sabemos que muitas crianças Nunca ganham o ovo É a primeira vez Que eles estão recebendo o ovo de chocolate Isso pra gente tem uma alegria imensa Só queremos agradecer a Deus A Deus por isso E pessoas, né? Como o gerente da Cacau Show Como o Fernando e sua esposa Equipe da Cacau Show Pode fazer essa doação E vocês Da TV Canal 35, né? Que a gente não pode esquecer Que é um grande parceiro Que está sempre junto conosco Participando das nossas alegrias Das nossas festas Eu agradeço a sua participação E a sua mensagem Para finalizar a população Não, eu quero que nessa Páscoa, né? Que todos consigam receber o seu ovo de Páscoa em casa Que o coelhinho visite as crianças E que nós tenhamos, assim, um domingo cheio de paz De alegria E que esse domingo de Páscoa Seja um domingo que todos estejam unidos Principalmente os nossos familiares Porque é um dia de oração É um dia de renascimento de Jesus E que nós temos realmente Fazer nossas reflexões Nossas orações É um dia de agradecimento Mais uma sala aqui, ó Olha só Quem que é ovo de Páscoa? E o bom que ele só levanta o bracinho E já corre para pegar o ovo ali, ó Tudo bem, professora? Tudo bem Qual é o seu nome? Giselma Giselma Um abraço, viu, Giselma? Deus te abençoe, viu? Ó, professora ali Mais uma professora E ela vai ter trabalho com essa criança Olha ali, ó Olha ali, ó Aqui É com que idade, aproximadamente, aqui, Giselma? Aqui tem 21 crianças Hoje tem 16 Ah, 16 A idade Eles é 3 aninhos 3 aninhos Ah, então tá certo Olha lá, ó Eles são bem comportadinhos Eu fiquei admirado Que eles são bem comportadinhos Prestam atenção São, olha É, a gente vê o amor Isso reflete o amor também Dos profissionais com eles, viu? E eles acabam transmitindo, né? Esse carinho Cristo já ressuscitou Celebramos o amor Ele é a nossa salvação Foi morto Foi morto Cacau show Cacau show Olha a alegria Aê Estão comemorando com a professora Olha só, rapaz Eu não tive a oportunidade de gravar com o Fernando aqui Mas, ô Fernando Olha a alegria da criançada aí, ó Olha a professora Olha só Já ganhou tanto abraço assim, professora? Hoje foi o dia do abraço, né? Foi, foi Muito abraço É verdade, sempre, né? Qual é o seu nome? É Tá feliz? Aê Qual é o seu nome? Opa, qual é o seu nome? Tá feliz, Samuel? Não Aê Tá feliz também? Eita Vai comer aqui ou vai levar pra casa? Ah Vai comer aqui ou vai levar pra casa? Vou comer aqui Eita Vai comer aqui ou vai levar pra casa? Vou levar pra casa Ah, esperto Vai comer sozinho em casa, hein? Qual é o seu nome? Vai comer aqui ou vai levar pra casa? Ah Vai comer sozinho lá, né? Olha aí a festa Parabéns aí A equipe da Cacau Show Meu nome é Isabela Cristina Eu agora vou futebol Mas reviveu A morte ele venceu Páscoa é Jesus no coração Páscoa é alegria no meu coração No meu coração No meu coração Páscoa é Jesus no coração Páscoa é Jesus no politician